Música Sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que dá resposta às mais diversas áreas de saúde. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. Sim, pretendemos neste programa ajudá-lo a adotar comportamentos mais saudáveis a nível de saúde e que esses comportamentos, esses bons hábitos que se podem adquirir também influenciem a sua saúde e a dos outros que vivem à sua volta, a dos seus familiares, a dos seus amigos. Em termos reais, não é mais do que ajudá-lo a refletir, afinal, o que é que eu posso fazer? O que é que me compete a mim? Qual é que é o meu contributo? O que é que eu posso dar, por assim dizer, para ter mais saúde? Para não ficar doente? Pensando, por exemplo, na área da prevenção, da saúde. Caso esteja doente, como é que eu posso diagnosticar-me? Que este diagnóstico seja o mais precoce possível. E caso eu fique doente, a minha própria recuperação. O que é que eu posso fazer para recuperar o meu estado anterior? É isto que nós pretendemos, por assim dizer, ajudá-los a descobrir, afinal de contas, o que é que você pode fazer por si para ter mais saúde e, como tal, mais qualidade de vida. Pois é. E para isso, caros telespectadores, decidimos hoje tratar de um tema muito especial. Eu que sou da área da saúde mental, gosto especialmente, então, deste tema. Antidepressivos naturais. Vamos falar um pouco sobre comportamentos, afinal de contas, e substâncias que estão ao alcance, por assim dizer, de todos. E para nos falar sobre os antidepressivos naturais, nada melhor. E desde já agradecemos. Temos connosco a enfermeira Cláudia Mourão, que agradecemos a sua disponibilidade em estar connosco. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Uma breve apresentação, então, para o telespectador, que nos vê lá em casa. A Cláudia é enfermeira há 19 anos. Cláudia é mestre em saúde mental e psiquiatria. É também licenciada em psicologia clínica. Uma das áreas que também investiu foram os cuidados paliativos, onde fez uma formação pós-graduada. e trabalha em cuidados de saúde primários, numa unidade de cuidados continuantes. Sim. A Cláudia é colega de profissão, desde já há algum tempo. Sempre teve uma especial vocação, por assim dizer, uma aptidão para esta área da saúde mental. Em feito, teve a formação nesta área. Esta questão dos antidepressivos naturais, de um modo genérico, o que é que são? Aquilo que as pessoas devem estar a pensar lá em casa. Afinal de contas... O que é que serão os antidepressivos naturais, não é? Então, o que é que são os antidepressivos naturais, digam-me vocês? E agora? E agora? Será que é chá? Será que é café? Exatamente. Os antidepressivos naturais. Esta ideia surgiu exatamente porque, enquanto membro de um grupo que trabalha na área da saúde mental, com mais de quatro colegas, e surgiu uma ideia de desenvolver algo de diferente para o Dia da Saúde, a nível mundial. E como este ano a Organização Mundial de Saúde pensou, e na minha opinião muito bem, em trabalhar as questões da depressão e o combate à depressão, então surgiu depressão, ADN, ADN normalmente tem a ver com células, não é? Neste caso, tem a ver com células, mas não células embrionárias, células cerebrais. E então daí, antidepressivo natural, ADN. E não o ADN das células, da molécula, da mensagem que traz, não é? E daí surgiu então este conceito que as pessoas gostaram, que cativou, e que deu origem a 12 antidepressivos naturais, elaborados não só por mim, mas pelas colegas de trabalho também, com as quais eu tenho o prazer de colaborar. Então, Cláudia, hoje não vamos estar a falar de chazinhos, de gentão, de chazinhos antidepressivos. Não é bem chás, nem infusões, nem... Exatamente, ou sumo. Mas podemos socorrer-nos de algumas coisas, efetivamente, que servem, por exemplo, para fazer o chá. Por exemplo, já lá podemos ir a seguir, não é? Mas os antidepressivos naturais, como vocês disseram no início, é algo que está à disposição de toda a gente, praticamente. Não pagam imposto, ou quase nenhum deles paga imposto, e nós tentámos criar antidepressivos naturais, de forma a que cada um de nós, independentemente da sua condição social, económica, financeira, etária, religiosa, fosse o que fosse, pudesse partilhar deste bocadinho que se chamam ADNs. Eu devia era ter registrado a marca e não o fiz, mas é pronto. Então, não estamos a falar de nada que se compre na farmácia, certo? Sim, não se compra na farmácia, não precisa de receita, precisa de nós. Precisa de nós como pessoas. O nosso telespetador já estará a pensar, afinal, o que é que é isso? Temos que abrir as cortinas e começar, então. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Exatamente. Toda a diferença. Se nós começarmos, por exemplo, estava aqui a pensar, a nível do sol. O sol. O sol é um dos nossos maiores aliados, em termos de antidepressivo natural. Porquê? Porque o sol está patente no universo, é a estrela-mãe, certo? Independentemente das nuvens, eu já vos vou fazer aqui um exercício com o sol. Claro que eu não tenho o sol na mão. Mas é interessante porque está provado cientificamente que a exposição ao sol nos traz benefícios. Alguns minutos de sol por dia, entre 15 a 20 minutos, proporciona não só a produção de vitamina D, mas tudo isso depois acaba por ter um efeito bastante positivo no organismo e a nível do cérebro e das emoções. E, portanto, vai desencadear a produção de endorfinas, que são substâncias que nós precisamos para nos sentirmos melhor. E daí o sol ter um contributo tão grande na nossa vida. Estou a pensar que exercício é que será e estou curiosa no exercício do sol. Eu trouxe-vos o sol. Vamos imaginar que isto é um sol, faz de conta, e, portanto, a cor, eu sei que o sol é branco, mas nós não o vemos efetivamente branco. No entanto, às vezes, nós esquecemos que surge uma nuvem, mas a nuvem às vezes ocupa o tamanho do sol. Certo? E se nós não trouxermos o sol, e é importante nós termos isto presente, três valores positivos para combater uma nuvem que é menos positiva, eu vou tentar fazer uma coisa, que é encontrar o sol atrás da nuvem. E, portanto, o sol tem muitas coisas positivas. Mas, neste caso, como é que eu encontro o sol? Vocês em casa conseguem perceber como é que eu encontro o sol aqui? O pensamento positivo também como um fator antidepressivo natural. Sim. Sem dúvida a forma como pensamos. E como é que eu consigo pensar, não é? E trazer o sol para a minha vida, porque o sol vai lá estar sempre. Certo? Eu posso fazer isto. E não deixo de ter a nuvem, nem deixo de ter o sol. Mas tem o sol. Dobrar os nossos problemas. Exatamente. E deixar que o sol ilumine a nossa vida. Certo? Portanto, o sol pode ser um bom antidepressivo e não paga imposto. Por enquanto. Gostei desta analogia. Falámos do sol como antidepressivo. E agora fizemos este pequeno exercício de pensamento positivo. Gostei. Gostei bastante. Obrigada. E pelo esclarecimento ao telespectador é sempre muito prático. A Cláudia tem-nos sempre esta vantagem de trazer as coisas muito práticas, demonstrativas e de fácil resolução, não é? Lá em casa não é preciso nada de espetacular para resolver. Não é preciso ter um euro ou milhões. Isto nesta questão do sol. É evidente que nós relembramos que não é necessário a pessoa estar em grande disposição ao sol. Exatamente. Não é necessário, por assim dizer, sujeitar-se a queimaduras solares. Não, não. Não tem nada a ver com isso. Portanto, é aqueles tais minutos que dizia. Exatamente. Em horários adequados, certo? Até porque nós estamos num país que beneficia do sol. É cheio do sol. Então, sem esquecer esses cuidados, evitar o sol entre as 11 e as 16 horas, tendo esses cuidados e o protetor solar também. O protetor solar que deve ser do diário. Estávamos a falar de sol, falámos também de algumas cores deste exercício e estávamos a lembrar das cores. Das cores e dos alimentos coloridos. Exatamente. Porque também a nível científico cada vez está mais provado que os alimentos coloridos e, portanto, toda a cor que nós possamos dar na nossa mesa, frutas, alimentos de oleaginosas, por exemplo, estamos a pensar em melancias, estamos a pensar em uvas, estamos a pensar em cacau, chocolate, mais 70% de cacau mesmo, avelãs, os peixes, principalmente salmão e cavala. Todos estes alimentos normalmente ajudam o nosso organismo a potenciar bem-estar em nós. E, portanto, funcionam também como antidepressivos naturais, pela satisfação e não só também pelo facto de nós combatermos a tristeza com isto. Não devemos abusar, como nós sabemos, apesar que os vegetais, as frutas coloridas, todos eles têm determinados aportes que também podem ser e devem ou deveriam ser consumidos para que nós consigamos estar melhor em termos do sistema imunitário, em termos da saúde mental, efetivamente, porque em termos de cérebro, ativa alguns neurotransmissores que são responsáveis por evitar que nós entremos em depressão e ansiedade. Interessante. Cartela Espetadora, faça favor de colorir o seu prato da comida. Sim, é interessante. É interessante. E, como estamos a falar nesta questão da alimentação, estava-me aqui a pensar na questão da água, importava-se de explicar um pouco, para quem nos está lá ouvindo em casa, qual a importância da água como antidepressivo, por assim dizer. Sim, de facto, a água também é antidepressivo. Não fosse ela também, eu às vezes, quando falo com as crianças, também chamo muito a atenção para a roda dos alimentos. A roda dos alimentos tem no meio, neste momento, de acordo com a DGS, a água como elemento central. E, portanto, a água está aprovada também. Além de, de facto, nós devermos mais ou menos entre 1,5 litro a 2 litros, e depende das pessoas, há pessoas que basta beberem 1 litro de água por dia, no sentido de nós eliminarmos aquelas substâncias tóxicas que produzimos todos os dias. E, portanto, o nosso sistema urinário, o rim, vai filtrar e funciona como um desintoxicante natural. E que, não precisamos de comprar a garrafa XPTO, mas precisamos de consumir água, efetivamente, para nos libertarmos de algumas coisas mais nocivas do nosso corpo. Ok? Portanto, também funciona por aí. Excelente conselho. Olha, Cláudia, estava-me a lembrar, aqui na Ângelos TV, temos um programa que são os Exercícios com a Vera, um programa que eu gosto e que gosto de reproduzir em casa. E os Exercícios com a Vera estão-me a lembrar da parte do Exercício Físico. Exatamente. E o Exercício Físico também, então, como um antidepressivo natural. Mais outro, exatamente. Dado que vocês têm a Ângelos TV, as pessoas também podem usufruir desse antidepressivo natural em casa, não vão ter de gastar dinheiro em ginásio e podem fazer-se acompanhar, de facto, de alguma coisa, de uma garrafa d'água, de um alimento colorido. A Vera aconselha sempre a garrafa d'água, o essencial é. Exatamente. E é uma das formas que nós também temos de ativar o nosso corpo e ganhar resistências e mais possibilidades de combater até algumas situações de doença e fazermos sentir bem com o nosso corpo. E, portanto, quem pratica algum tipo de Exercício Físico, seja ele o caminhar, seja ele a corrida, seja ele alguma ginástica, seja o que for, muitas vezes nós associamos isto ao ginásio e a gastar muito dinheiro. Mas, provavelmente, se eu tiver um calçado confortável, que é isso que se exige, minimamente eu não preciso também ter o fato de dar com não sei o que era. E, portanto, tudo isso vai ajudar a que a pessoa se sinta muito melhor duas ou três vezes por semana, era o ideal, porque o nosso cérebro também reage à atividade física e acaba por ter, novamente, algumas substâncias antidepressivas a serem produzidas. Isto vai sendo um sistema de feedback. E, portanto, feedback no sentido de eu dou qualquer coisa ao meu corpo, o meu corpo também vai dar uma resposta saudável. Eu estava aqui a tentar fazer um paralelismo aqui, a Begrinha estava aqui a referir, em relação a dar cor ao prato, a própria caminhada, o facto de se eu caminhar pela natureza, acaba por estar a dar cor à própria caminhada, por assim dizer. Exatamente, completamente. É isso mesmo, Joaquim. Em termos reais, o contactar com diversas cores e a pessoa acaba por se sentir bem e algo que é extremamente acessível em termos para as próprias pessoas. E aqui já vou puxar um pouco à questão do lazer, em termos reais, o benefício que é do lazer, os próprios passatempos, por assim dizer. Sim, 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 sim. A situação que agora estava a falar, a caminhada na natureza, ao ar livre, que fomenta imenso também o contacto com a cor, o contacto com a natureza, o respirar, o usufruir da vida, completamente, e as atividades de lazer, qualquer atividade que me dê prazer em desencadear, em fazer e em estar bem comigo, por certo me vai ajudar a estar também melhor com a minha saúde mental. E, portanto, vai funcionar novamente como um antidepressivo, vai-me ajudar no sono, vai-me ajudar na ansiedade, vai-me ajudar a refletir naqueles momentos, vou-me distrair de alguns problemas da vida, tenho que aprender a encontrar um bocadinho para mim, as atividades de lazer e recreativas, muitas vezes, têm este efeito, de eu estar em contato com os outros, de eu poder estar sozinho também, e de usufruir dos momentos para me construir. Falou-se aqui muito de cores, agora só aproveitando, desculpa, falou-se muito de cores, existe, para quem lá está em casa, mais para realçar, a cor, por assim dizer, as pessoas deverão estar a pensar, afinal, qual é que é a cor antidepressiva, por assim dizer, mais? Pois, agora, essa é uma boa pergunta, porque... Associa-se ao verde a natureza? O verde, uma cor que está associada normalmente na área do riso e do sorriso é o laranja, a laranja está associada a uma área energética, a uma área que transmite mais energia, mais positividade, é uma cor alegre, mais quente, e muitas vezes o laranja pode ser uma cor que fomente também o bem-estar. É claro que depois cada um terá que identificar a sua cor. Eu posso dar uma conotação menos positiva ao negro, ou posso dar uma conotação menos positiva também ao branco, depende, não é? E depende da cultura, depende de cada um. Mas, de facto, se nós pudermos dar cor à nossa vida, o ideal é, pelo menos, darmos uma cor, porque, agora, por causa das cores, o amor, toda a gente normalmente associa ao vermelho, à conotação. Eu tive uma criança que me disse, não, o amor não é vermelho. E eu fiquei estúpida. Como? O amor não é vermelho. Não, o amor é do arco-íris. E eu tomo. Portanto, o amor é o arco-íris. As crianças ensinam. Exatamente. E, portanto, esta situação do arco-íris fez-me todo o sentido, porque as cores são presentes na nossa vida e temos que balancear cores, às vezes. Olha, Cláudia, na sociedade atual há uma coisa que emerge e que eu verifico muito nestes contextos sociais, é a solidão. E estava-me a lembrar do contrário, que são os fatores protetivos que se constroem ao longo de uma vida. E, mais uma vez, não se compram na farmácia. Que é a nossa rede de apoio, a nossa rede de suporte. Muitas vezes a nossa rede de suporte familiar, até. Sim, sim. A rede de suporte, e como também estás a partilhar, de facto, é um dos fatores protetores. E vamos pensar a família no conceito que nós quisermos, certo? Ainda há bocado comentávamos o conceito de família, que muitas vezes também vai alterando consoante as condições da sociedade, mas que nós estejamos abertos para alguém que gostamos, para alguém com quem confiamos, para alguém que nos acolhe, para alguém que nos abre as mãos, que nos abre os braços quando nós precisamos. E, portanto, precisamos ter uma rede, um suporte, uma base, tal e qual como uma árvore. E, portanto, uma raiz boa e um bom suporte em redor, provavelmente ajuda-nos a reagir contra uma ansiedade, contra uma depressão, a protegermos. E, portanto, daí ser outro dos ADNs, a rede de suporte e a família, tentarmos pensar o que é que temos à volta, não é? Podemos estar sós, sim. Mas estou só comigo ou sofro de solidão, efetivamente? Tenho alguém a quem recorrer? Procuro as escolas, procuro os centros comunitários, procuro as igrejas, procuro as associações, procuro o centro de saúde. Quem é que eu procuro? Quem é que eu tenho? Um vizinho? Alguém próximo? Alguém com quem eu, naquele dia, posso estar, simplesmente, alguns minutos. E isso faz toda a diferença, também. E, uma vez, nesta questão da relação, nesta importância da relação, há aqui um aspecto, voltando um pouco atrás, em termos da nascença, a importância do carinho, a importância do afeto, também, é um antidepressivo, por assim dizer. Exatamente. O amor e o carinho. Vem um bocado ao encontro da rede de suporte e à família, mas a identidade, a educação, a base, não é? O amor, o carinho, a ternura, o cuidar de alguém, o estarmos próximo de alguém, de quem amamos, de quem gostamos, de quem queremos partilhar a nossa vida, ajuda-nos também a combater a depressão. E, portanto, o facto de eu estar próximo de alguém que amo, vai-me ajudar a produzir substâncias, também, no corpo, além de que, tanto a parte emocional, o amor, o carinho, a ternura, todas as emoções positivas, nos vão fazer desencadear a produção, também, de outras substâncias, que nos ajudam, depois, a sentir-nos melhor, mais felizes, capazes, gratos e reconhecidos, não é? E, portanto, tudo isto acaba por se transmitir, também, aos outros. E isto é muito, muito importante. Não é à toa, também, e volto a dizer, amar pelos dois, do Salvador Sobral, desculpem lá, e mais amor, dizia o Papa Francisco, não é? Portanto, o amor é essencial. Nós sentimos que somos amados, que somos gostados. Muitas vezes nós brincamos, também, por exemplo, com as crianças. Quando nos dizem que tem um namorado ou uma namorada, é tão importante ser gostado, é tão importante ser amado, seja ele como for, em que idade for, e o amor não tem que ter idade. Temos que o sentir, não é? Com o arco-íris, claro. Por exemplo, o amor está... Gostei e ficou a marca, as cores do amor são as cores do arco-íris. Eu achei interessantíssimo. Pois é, Claudio, ainda não falámos nenhum chá, nenhuma infusão, porque o ADN não é isso, caro telespectador. O ADN são os nossos antidepressivos naturais, é o nosso sol, é a nossa boa alimentação, é a água todos os dias, no mínimo um litro, diz a saúde. São os nossos amigos, é a nossa rede de suporte, é os comportamentos que adquirimos na vida, o exercício físico, não é? As caminhadas que decidimos fazer, ou outro tipo de exercício, é quem está à nossa volta e nos dá carinho, não é? Falta só um. Diz. Mas esse eu tenho que o demonstrar. Posso, com licença. Agora vamos ver. O abraço. O abraço. O abraço. O caro telespectador, faltava o abraço, realmente. Cláudia, muito obrigada pela excelente entrevista que deste. Muito obrigada pela participação aqui na Ângeles TV. Obrigado, os telespectadores. De certeza que acabaram por dar-me, ou passarão a dar valor, pequenas coisas que até, afinal de contas, são do conhecimento de todos. Que estão nos acessíveis. Exatamente. E que têm um contributo muito grande na nossa saúde. Queiramos, quer não. Às vezes não é necessário descobrirmos grandes coisas. Procuramos, por vezes, fazemos grandes caminhos, grandes buscas. Perdemos tanto tempo à procura daquilo que está ali tão próximo de nós, e que temos lá na nossa mão, aliás, nós, a questão do... Se formos a ver nestes antidepressivos naturais, desde o sol, nós vivemos num país cheio de sol. Privilegiado. Boas praias, boas paisagens, bons locais. E que, no fundo, é um pouco o sair de casa, o ir ao encontro, o sentir-se bem. E, claro, tudo isto acaba por depois influenciar e ter grandes benefícios em termos de saúde. E é isso, no fundo, que nós queremos com o programa de saúde tal e qual. Caro telespectadores, por favor, contacte-nos. Precisamos dos seus conselhos, precisamos das suas dúvidas, precisamos da sua opinião. Não se esqueça da Angelus TV, que está aqui para si. Precisamos do seu contacto. Poderá ser telefónico através do 249-000-400 ou através do e-mail angelustv.pt Repito mais uma vez, 249-000-400 O e-mail é angelustv.pt Se porventura de nos preferir contactar por carta, se for mais fácil, a morada é Angelus TV, Rua da Tapada, número 118-2495-405-Fátima. Rua da Tapada, número 118-2495-405-Fátima. Entre em contato connosco, porque afinal é assim. O programa tem interesse só se for ativo, for uma pessoa ativa no programa. Nós estamos aqui por si, para dar resposta exatamente aos seus problemas, tentarmos ir ao encontro das suas dúvidas. Este é o principal do programa. É o nosso objetivo. Mais do que estarmos aqui a ocupar parte do seu tempo, é até irmos mesmo ao encontro daquilo que o preocupa. Faça-nos chegar a essas preocupações. Nós próprios asseguramos, como temos referido, a questão da confidencialidade. Estará sempre garantida. Portanto, dê-se passo e entre em contato connosco. Vai ver que não se vai arrepender. E vamos desafiar os nossos telespectadores lá em casa. E vamos desafiá-los para que tenha um antidepressivo natural, ou usufrua de todos estes antidepressivos naturais. E o meu desafio foi como nós terminámos aqui, e terminámos em grande, de dê um abraço a alguém. Ou peça um abraço a alguém. Dar ou receber. Embora eu acho que dando recebemos sempre. Se preferir outro antidepressivo, se se identificar mais com outro antidepressivo, esteja à vontade. Mas é este o desafio que lhe faço. Abraça alguém. E acrescentando aqui um pouco, há aquele ditado antigo, onde se sentir bem quando estiver abraçado. Não tenha medo. permaneça abraçado mais tempo. Vai sentir-se melhor. Não seja só um mero flash. Portanto, se sentir bem. Portanto, em algumas culturas, o abraçar é uma forma de cumprimentar. Mas que é essencial. É o transmitir. É a pessoa sentir o outro. Sentir que está em sintonia com o outro. Sente-se bem. E vai ver que vai notar grandes diferenças na sua vida. Carro telespectador, foi um gosto estar consigo, aí, aqui connosco, na Ângeles TV, neste programa onde se fala de saúde tal e qual. Obrigado por estar connosco. E até uma próxima. Obrigado. E a gente vai assistir. Obrigado.